Então, assim, você nem sabe se você vai ter o minuto seguinte. Que certeza é essa que você vai ter o minuto seguinte? Da onde você tirou? Nesse universo de probabilidade, onde tudo é dinâmico, tudo muda, tudo está assim, um dinâmico violento, como é que você pode projetar, colocar as coisas para o futuro? Viver no futuro ou viver no passado? Que é assim, as pessoas que estão mais velhas, por exemplo, 70 anos, uma pessoa de 70 anos, até mesmo mais 9, 50 anos, ah, porque quando eu era jovem eu fazia isso, quando a pessoa está vendo o quê? No passado. Você vai, segunda, você vai ter essa quarta na casa daquela pessoa, você vai escutar histórias do passado. Por quê? Ela está vendo o passado. E o passado não existe. O passado é algo virtual. Ele não existe, não sei como medir o passado. Não tem como você colocar o passado em prática. Não existe, o passado é algo virtual. Porque ele só se sustenta, ele só é vivo na cabeça de cada um. E você pega os jovens, a pessoa que está com 20 anos, 19 anos, ah, porque quando eu ficar mais velho eu vou fazer isso, quando não sei o quê, quando, 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 quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, viver o futuro, 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 futuro. O futuro também não existe. O que existe é aqui e agora. O que você está fazendo aqui e agora? Será que quando você está aqui e agora, você está aqui mesmo? Ou a tua cabeça, sei lá, não está lá longe? Está pensando na condução que você vai ter que pegar amanhã, no trabalho que você vai ter que pegar amanhã? Será que você não está vivendo aqui e agora? Será que, se esse aqui fosse o teu último dia de vida, será que você, se amanhã, por exemplo, fosse o seu último dia de vida, será que você iria acordar cedo e trabalhar? Fazer as coisas de repente que você iria fazer? Provavelmente não. Você iria fazer uma coisa totalmente diferente. Então, por que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver? Ah, porque senão eu não vou ter como pagar a conta de luz, não vou ter como pagar as contas. Crença, crença, crença e crença. De novo, as crianças vindo. Por isso que é difícil as pessoas se soltarem disso. Enquanto aquelas pessoas que não estão presas a isso, as pessoas crescem. Por isso você assusta. Pô, o cara fez uma coisa assim, fazendo... E do nada já estava lá. Muito rápido. Você não vê? Começa a ver histórias, por exemplo, de artista, de músico. Ah, até jogador de futebol, sei lá. Ah, um mês atrás eu estava vendo televisão. No mês seguinte eu estava na seleção brasileira jogando bola. Você tem histórias assim. O universo é muito rápido. Conforme você colapsa, conforme você tem certeza, você começa a agir com ações, aquilo que você quer. O universo, por sincronicidade, ele começa a te dar experiências e coisas para te dar aquilo que você quer. Então, vai vir as oportunidades. É por isso que você tem que manter aberto. Isso que você deve deixar em aberto. Não ter nenhum tipo de preconceito com ninguém. Você, de repente, ah, não guarda aquela pessoa, não vou conversar. Ou então, vê uma pessoa estranha, na rua. E a pessoa, de repente, era a pessoa que ia dar a oportunidade que você quer, só que você, em tal preconceito, você não fala aquela pessoa. Pessoal, o universo faz de tudo. Você não tem noção. O universo mexe mundos e fundos para poder te atender. E essa oportunidade, quantas oportunidades que você nem sabe que passou por você e você desperdiçou. Quanto avisos o próprio Deus te deu na sua cabeça, de repente, quando você estava lavando louça, caminhando por alguma coisa, te deu várias ideias e você não colocou em prática. Não.